O Encontro Nacional da Indústria da Construção, que acontece anualmente em duas edições, o ENIC Engenharia e Negócios, que daremos início então ao terceiro e último dia, e o ENIC Política e Estratégia, que será realizado em dezembro. A programação do ENIC está dividida em seis trilhas temáticas, habitação, inovação e sustentabilidade, segurança empresarial, economia e negócios, estrutura e obras industriais, gente e gestão. O evento conta com o apoio do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI, e do Serviço Social da Indústria, o SESI. O evento ainda tem o patrocínio institucional do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, da Caixa Econômica Federal, que também é o nosso banco oficial, do ENIC e da FEICOM, do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, com FEA, da Caixa de Assistência dos Profissionais dos CREAS, a Mútua, e do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo, CREA São Paulo, além da parceria com a FEICOM. Em nome das instituições parceiras e anfitriãs, agradecemos a presença de todos que participam do ENIC. Em nome... Agradecemos ainda a todas as autoridades que estiveram conosco aqui, participando desta edição, e ainda participam, os dirigentes e representantes de entidades de classe e integrantes dos poderes executivo, legislativo e judiciário no âmbito nacional e local. Bem, vamos lá então. Este é o painel que vai falar sobre o uso da inteligência artificial na engenharia e na construção. E para compor este painel, convidamos o vice-presidente da região sudeste da SEBIC e presidente do Sindus com o Rio, Cláudio Ermolim, a quem eu peço uma salva de palmas. O Cláudio me traiu aqui. Achei que ele já estava aqui, mas ele deve estar vindo. Vou chamar então, já, o CEO da BrickUp, o Rafael Souza. Rafael está por aqui. Aqui, uma salva de palmas. Obrigado. Está vindo lá o Cláudio Ermolim. Agora sim, a quem eu peço uma salva de palmas. Ele é o nosso moderador. Obrigado, Cláudio. O CEO da Morada AI, Luiz Felipe Veloso, também aqui conosco no palco. Convido também o CEO da CUB, Léo Gasparini. Vamos então para as considerações iniciais desse painel. O Cláudio que veio correndo. Por favor, Cláudio. Alô. Bom, primeiro, agradecer aí o Renato, nosso presidente da SEBIC, por ter aberto esse espaço, acho que é um espaço importante para a gente falar sobre inteligência artificial na indústria da construção, no mercado imobiliário. Agradecer o Léo, o Rafa, o Luiz, por terem se deslocado até aqui, a São Paulo, para dividir com todos vocês um pouco do que eles estão fazendo de transformação no nosso setor, utilizando inteligência artificial. E, obviamente, eu espero que cada um aqui possa sair no final incomodado e motivado em fazer diferente aquilo que hoje tem feito de forma tradicional, utilizando aí a inteligência artificial. Então, o show é de vocês. Queria começar aqui com o Rafa, na ordem que eu imaginei a Bricap, ela faz a parte de gestão de canteiro de obras, então ajuda na parte da produção dos empreendimentos. Então, a gente começa com você, Rafa. Explica um pouquinho o que a Bricap está fazendo no mercado utilizando inteligência artificial para que todos conheçam. Beleza, obrigado, Cláudio. Obrigado a todos pela presença aí. Uma honra estar falando aqui no meio de tanta gente boa. Eu sou o CEO da Bricap, nós somos uma Construtec de 2021 e o nosso foco é gestão de obras. E oferecer a gestão de obras de uma forma bem democrática, bem fácil, sem muita fricção, para que processos de tomada de decisões sejam feitos a partir dos dados e não a partir da apagação de incêndio, o que é muito comum a gente ver. Então, a gente está aí com uma plataforma de gestão e estamos aí começando a flertar com toda a vertical de inteligência artificial que nos pegou de surpresa desde o ano passado. Beleza, você tem aí uma apresentação sobre o que? Você tem a apresentação Sim, preparei umas telas aqui para a gente poder... Mostra para a gente um pouquinho da Bricap. Eu vou ser o chato, tá? Então, eu vou controlar aqui o tempo, Rafa, porque a SEBIC não está pagando hora extra, então a gente tem um tempo certo, né, Renato? Sei que a gente está num momento difícil de orçamento. Você vai passar aqui? Tá, então, acho que eu vou chegar para o lado. Vou sair aqui só para não atrapalhar, pessoal. Bom, vamos lá, pessoal. Já me apresentei, mas sou de Belo Horizonte, tá? Nossa operação, ela é toda remota. A gente começou no meio da pandemia, então temos essa facilidade, apesar de ser bem desafiadora. Para quem tiver interesse aí, gostaria muito de conectar no LinkedIn. Pessoal, curiosamente, eu não sou engenheiro civil, sou engenheiro ambiental. só que eu sempre trabalhei com tecnologia e sempre tecnologia no canteiro de obras e isso me fez isso me fez olhar para esse problema lá em 2014, a primeira vez. E aí eu não vou entrar muito no detalhe, porque nosso tempo é limitado, mas a Breakup então surgiu com uma necessidade de pouco mais de 100 construtoras e incorporadoras de Belo Horizonte que eu entrevistei e em 21 a gente começou nossas operações. Pessoal, como que a gente trabalha na Breakup? A gente atua em verticais. Toda empresa de nicho da indústria da construção tem três macro-verticais que elas precisam de atenções especiais. Engenharia, toda a parte de gestão de obras, a engenharia da cadeia de sofrimentos também, processo de cotação, compra, e também a parte de gestão financeira administrativa. Eu vou chamar a atenção aqui que RDO ainda é gestão de obras, mas eu resolvi separar ele nessa apresentação para deixar esse QR Code para vocês aí. Não sei se vai ser possível, parece que sobrepôs ali, mas quando a gente começou a gente viu que muita gente tinha barreira de preço e aí a gente resolveu dar um produto para o mercado. Lá no início, no finalzinho de 22, a gente deu RDO para o mercado. Um produto gratuito, qualquer um pode acessar, se não conseguir no QR Code é só entrar no nosso site, breakup.app, e aí vocês conseguem fazer o download e começar a usar ainda hoje. A gente fez isso por quê? Simplesmente a democratização, que é o nosso principal valor, a nossa principal defesa, a tese de defesa nossa lá atrás, é, cara, eu tenho aqui 100 construtores que eu entrevistei e duas usam o sistema e as que usam o sistema usam o sistema falho e caro. pô, então vamos entregar uma solução barata, uma solução de graça, dependendo da vertical que a gente atua e dar acesso à tecnologia para todo mundo, porque a gente sabe que o tanto que desperdício existe, o tanto que uma obra atrasa e esse é o nosso principal geração de valor. Basicamente, o que a gente faz aqui? Dentro da gestão de obras, a gente dá para o nosso cliente a opção de criar orçamento, criar toda a parte de planejamento, de cronograma de obra, verificar caminho crítico, isso depois se desdobra no aplicativo onde ele consegue fazer apontamento lá do canteiro de obra, de maneira 100% offline, inclusive, a gente tem um aplicativo que trabalha offline, se desdobra, obviamente, na cadeia de suprimentos com planejamento de compra, cotações automáticas, isso com apropriações para o canteiro de obra, depois, através de captura automática de nota fiscal, beleza? Então, só uma visão geral aqui para poder vender a bricap para vocês, despertar o interesse para vocês não perderem o foco, beleza? Vamos falar agora do tema principal. Vocês acham que a inovação acontece dentro do canteiro de obra? Eu andei pesquisando muito sobre isso desde quando comecei a bricap e eu vejo que no canteiro de obra tem muita inovação de hardware e pouca de software. A gente tem vários equipamentos sofisticados, equipamentos caros, que visa um aumento massivo da produtividade, mas quando o assunto é dados, não sei se vocês sabem, curiosamente, a indústria da construção é a indústria que mais gera dados no mundo, em termos de massa de dados, e a que menos utiliza dados para tomada de decisão. Então, cara, e aí? O que está acontecendo? O prejuízo aqui de um orçamento em média no Brasil é de 40% do total da obra. O que a gente pode fazer para mudar isso? E aí, entrando no tema de inteligência artificial um pouco, pessoal, o que é inteligência artificial? Acho que é interessante a gente trabalhar um pouco nesses conceitos, porque todo mundo fala de inteligência artificial, mas o que é, de fato, uma inteligência artificial? Porque tem muita empresa fazendo if-else, que são, para quem entende um pouco de programação, são condições. Se algo acontecer, gera esse valor na tela. Se não, gera esse outro valor. Então, o if-else não é inteligência artificial. Mas existem modelos de if-else, de condições de programação bem sofisticados, e às vezes isso parece ser uma inteligência artificial. Mas, se você for piorar para pensar bem, a gente tem uma massa de dados tão relevante, então dá para a gente fazer a inteligência artificial de fato acontecer na indústria da construção, que é através do treinamento de redes. A inteligência artificial nada mais é você pegar muita informação, você entregar para uma rede neural, você entregar para um modelo, e esse modelo consumir esses dados e aprender com isso. A gente viu o chat GPT lá, muito eficiente nas respostas, talvez nem sempre assertivo, mas muito eficiente nas respostas, ele fala de uma maneira muito bonita, porque ele consome dados da rede. Tudo que está no Google, tudo que está em qualquer outro site, ele conseguiu ali até 2021 reunir e através disso criar modelos de comunicação humanizada. Então, treinamento de rede neural, é isso que a gente busca fazer hoje na indústria da construção, para a gente poder gerar modelos assertivos de inteligência artificial. Para quem não conhece muito sobre, eu de fato não sou experto em palestrar, mas com esse que é recorde, vocês têm um vídeo muito legal sobre o que é inteligência artificial, como treinar um modelo, é bem interessante. Estão no YouTube, tem um vídeo do canal que chama Universo Programado, se eu não me engano, gosto bastante dele, eu coloquei aqui para vocês como sugestão de conteúdo. E o que é um IFELS, então, vamos trazer para a prática. Essa tela aqui é a tela do nosso aplicativo de canteiro de obra. A gente tem a nossa estrutura do projeto, são três atividades aqui da etapa de fundação, aí a gente entrega para o nosso cliente, através do, lá do orçamento que ele criou, que ele importou para dentro da Bricap, total planejado, total realizado, ritmo planejado por dia, quanto que eu tenho que fazer por dia para eu terminar dentro do meu prazo, e o ritmo realizado por dia. E através de algumas equações que acontecem ali, eu consigo entregar para ele tendências de resultado. Cara, com esse ritmo você vai terminar seis meses depois do planejado. Eu não entrego isso para ele lá no final, depois que ele terminou a obra, depois que ele viu que ele atrasou, eu entrego a cada medição, a cada avanço físico que é feito lá no canteiro de obra. E eu entrego para ele também através de um simples modelo qual é o ritmo ideal, que no caso aqui é 35 por dia, que seria interessante ele mudar hoje para ele conseguir terminar a obra no prazo. Então eu já vou dando insights valiosos para esse encarregado, para esse engenheiro de obras, do que ele precisa fazer para ele terminar a obra dentro do prazo, para ele terminar aquela atividade dentro do prazo. Só que isso aqui ainda não é inteligente oficial. Isso aqui também é o desdobramento daquele dado que vocês viram, só que no ponto de vista analítico, não no ponto de vista mais sintético de tomar decisão, e não no ponto de vista analítico do dia a dia. Então é um gráfico de tendência de resultado, essa linha vermelha, que é essa cor vermelha, simboliza que cinco semanas já atrasam nessa obra de uma maneira bem prática e a gente tem tendências lá de resultado também dentro daquele quadrantezinho. Mas ainda assim a gente não está falando de inteligência artificial. O que é inteligência artificial? Então é isso aqui. Isso aqui é um exemplo de visão computacional, não é nosso, está aquém dela se fosse, mas tem muita gente brigando para fazer isso aqui rápido. Mas esse aqui é um modelo de inteligência artificial, de visão computacional, então de câmeras, que consegue... Como é que está o tempo aí? Dá para falar? Está tranquilo, está em cinco minutos. Beleza. Então esse modelo aqui, ele consegue identificar o que é, o que não é trabalho, baseado em uma maçaroca de dados que foi coletado e consegue falar quem é pessoa, quem é máquina, se essa máquina está produtiva, se ela está aguardando alguma coisa, se ela está parada, se o funcionário está usando o telefone ou não está, e quanto por cento do tempo que ele está utilizando. E também, obviamente, dados que ainda não foram medidos porque a rede está aprendendo. Mas isso aqui já acontece. Não sei de ninguém que está fazendo isso no Brasil ainda, não é a nossa intenção como startup resolver esse problema de visão computacional, mas está uma deixa aí para quem quiser fazer inovação no canteiro de obra. A gente viu ontem, Rafa, lá embaixo, a gente fez também um painel sobre inteligência artificial, a gente viu uma solução nos Estados Unidos que também, usando esse mesmo modelo, ele demonstrava para você no canteiro quem estava em situação de perigo, quem estava numa situação, por exemplo, não utilizando capacete, quem estava na periferia da obra e você deveria chamar a atenção porque ele estava numa situação de risco, usando inteligência artificial também, total. Câmera, filmando o trabalho e ele com as inteligências de dados chegando à conclusão e te avisando em tempo real, tem gente lá que está numa área de risco, chama atenção senão pode dar problema. Isso aí, em prol da saúde também do funcionário, em prol da segurança, olha que legal, não só em prol da produtividade porque querendo ou não está tudo relacionado no final das contas. Eu trouxe inclusive alguns exemplos provavelmente deve ser esse primeiro exemplo aqui desse que você falou. Essa é o Urbit, ela utiliza modelos preditivos atrelados à visão computacional para falar um pouco sobre exposição ao risco dos funcionários da obra, olha que legal. Então eu trouxe aqui basicamente quatro startups que estão fazendo isso muito bem no mundo, essa Urbit, essa Dust Robotics que vai muito na parte de hardware, então automatizar processos produtivos, colocar um robozinho para fazer alguma atividade específica que às vezes oferece muito risco ao funcionário, aqui a gente tem a Dispers da União do Reino Unido que utiliza a estratégia oficial para melhorar a produtividade de time baseado também em modelos de visão computacional, esse atentico que resolve problemas muito, olha que específico, problemas de paisagismo, bem interessante, então assim, tem muita coisa acontecendo de inteligência oficial, ainda um pouco menos no Brasil, mas os meninos aí vão poder falar um pouco com mais propriedade sobre isso, e o que a gente está conseguindo fazer agora, o nosso foco aqui é muito dar o poder de planejar e de replanejar para os nossos clientes, então através de modelos de planejamento que a gente tem analisado e treinado em uma rede, a gente está começando a dar para os nossos clientes insights de o que replanejar e ele poder escolher assim, de onde tirar recurso, por exemplo, eu tenho o HH disponível aqui e eu tenho HH faltando aqui, então a gente dá para esse cara sugestões como se fosse um assistente, um co-pilot ali dentro da Brickup, para falar, cara, beleza, então, ajusta isso, isso, isso aqui, a minha sugestão é essa, clicando no botão, ele já reprograma todo o cronograma da obra ali e já emite alertas para as partes interessadas. Eu vi ontem, o co-pilot, para quem nunca experimentou, faço o convite para experimentar, o co-pilot é o fim do estagiário, acabou, aquele trabalho que a gente entregava para o estagiário, resume isso, lê e depois me explica, o co-pilot faz com inteligência artificial, é incrível, incrível. É muito interessante e dá para fazer muita coisa, isso aqui é o começo de algo que a gente está flertando agora, mas dá para a gente poder entender quão mais rápido uma obra pode ir baseada em execução de atividade, recurso disponível, a gente pode construir um dado de uma base meteorológica para falar, cara, não vai dar certo não, aqui chove muito mais do que você imagina. E tudo isso aqui são informações que já estão saindo do forno aí na Brickup e eu convido vocês simplesmente a conhecerem, tá? A gente está inclusive expondo aqui na Fecon, está lá na Arena Enique, bem do ladinho ali atrás do estante Sebrae, vai ser um prazer mostrar essas telas aqui funcionando para vocês, tá bom? Então basicamente era isso que eu tinha para trazer, muito obrigado aí. Beleza Rafa, obrigado aí pelo início, vou voltar para você já já, a gente vai falar com você de novo, queria chamar agora o Luiz, né, da morada, então, depois que a gente constrói, ou durante a nossa construção, o que a gente tem que fazer? Vender, né, e a morada tem feito um trabalho aí brilhante de revolucionar o atendimento, né, o atendimento ao cliente, ajudando aí as incorporadoras, imobiliárias e corretores nesse atendimento usando inteligência artificial. E aí, Luiz, queria que você explicasse um pouquinho o que vocês estão fazendo e o que a morada hoje está contribuindo para diminuir essa fricção que é venda, né, a gente sabe que a venda é um desafio constante do nosso setor. Perfeito, Cláudio, muito obrigado. E o Cláudio introduziu muito bem, né, gente, porque o negócio é o seguinte, o Rafa mostrou aqui uma série de possibilidades onde, basicamente, a gente está tornando o nosso canteiro mais eficiente. E vocês pararem para pensar, gente, e eu sou engenheiro também, mas eu sou engenheiro de produção, e vocês pararem para pensar, gente, nos últimos 300 anos, o jeito que você constrói evoluiu muito. Então, nos últimos 30 anos, vocês devem ter acompanhado essa evolução. Isso é natural. Você está conseguindo construir de forma cada vez mais eficiente, cada vez com mais tecnologia, cada vez mais. Mas e aí? O que a gente faz agora para vender esse negócio mais rápido? Porque se parar para pensar nos últimos 300 anos, se eu fosse lá em Londres comprar um imóvel, você ia ter uma experiência muito semelhante à que você tem hoje ainda comprando um imóvel aqui no Brasil nos tempos atuais. Porque nesses 300 anos, o processo de venda ainda evoluiu pouco. É para isso que a gente está trazendo inteligência artificial para a venda. Se eu construo mais rápido e mais eficiente, que eu venda mais rápido e mais eficiente também. Então, a Morada está aqui para isso. meu papel aqui como moderador, não é, presidente? É provocar. E vou fazer uma provocação, não é, Luiz? Na prática, a gente vive hoje um momento completamente diferente do que a gente vivia no passado. Então, nós como consumidores, nós não temos mais a paciência. Antigamente, a gente ficava ali esperando o táxi e rezando para ele parar com o dedinho esticado. Hoje, a gente entra no aplicativo. Se você escolher um aplicativo que demora 10 minutos, o que você faz? Cancela e vai para o outro aplicativo, porque você não tem paciência para esperar. Você vai pedir um aplicativo de comida antes de escolher o que você vai comer? Você vai olhar quanto tempo aquele restaurante vai levar para chegar na sua casa. Então, por que no mercado imobiliário a gente ainda aceita que o cliente entre em contato com a construtora incorporadora no site e o cara fala assim, não, dentro de 24 horas entraremos em contato com você? Nos dias de hoje, 24 horas é uma eternidade. Então, é isso que a gente tem que buscar com a inteligência artificial. A modernidade deixou a gente ansioso. Então, a gente quer ser atendido rápido. Mas, antes de falar disso, eu vou só explicar uma coisa. quando a gente pensa em inteligência artificial, e eu tenho certeza que cada um de vocês está aqui porque chamou atenção ao tema. Então, vocês viram inteligência artificial? Pô, vamos entender isso aqui. Está muita, muita gente falando de A hoje em dia, né? E aí, quando a gente pensa de A, a gente pode pensar aí quem é mais antigo, lá nos Jetsons, né? Tinha a Rose, que é a robozinha lá que ajudava nas tarefas domésticas. A gente pode evoluir um pouquinho, ir para uma galáxia muito distante e pensar em Star Wars, no C3PO, nesses robozinhos que ajudavam lá os Jedi também. A gente pode pegar um cenário mais nebuloso e falar, não, a IA vai destruir a humanidade, que é o exterminador do futuro. Então, ele vem, destrói Los Angeles inteira para achar a Sarah Connor. E a gente pode pegar num modelo um pouco mais moderno, que é esse IA, que está ali no Jarvis, do Homem de Ferro, está ajudando o bilionário, ali é o assistente pessoal dele. Então, a ideia da IA para a gente sempre esteve muito vinculada a uma ideia de ficção. A gente sempre pensa nesses exemplos dos filmes. Isso faz com que, na nossa cabeça, o conceito de IA fique muito distante, quando, na verdade, é algo muito simples, é algo que já está no nosso dia a dia. E aí, quando a gente pensa nesse futuro distante, eu tenho algumas notícias para vocês. O primeiro é, esse futuro já chegou, gente. Não tem nada lá numa galáxia muito distante mais. É tudo parte do nosso dia a dia, parte dos nossos celulares, parte do que a gente faz. E esse futuro chegou, no nosso caso, aqui na morada, com a nossa inteligência artificial aprendendo a vender imóveis. E isso muda bastante o jogo para quem está aqui nessa sala. Porque você está construindo e você vai passar a vender de um jeito diferente. Então, basicamente, explicando como funciona a nossa IA, a gente pega os dados do imóvel e da empresa e aí entra até num ponto que o Rafa falou muito bem da importância dessa estruturação de dados. Passa por uma inteligência artificial generativa. Mais para frente, no painel, nós vamos explicar para vocês um pouquinho a diferença, o que é uma IA generativa, o que é uma IA preditiva. E a gente leva ela para uma interação com o cliente. Conversando como se fosse a Rose, como se fosse o C3PO, como se fosse o Jarvis. Isso faz total diferença. Porque você passa a ter uma entidade não humana conversando com o ser humano. Aí, Luiz, só vou pegar aqui de novo o gancho. Fica tranquilo que eu não estou descontando o seu tempo. Dá vontade. Mas uma provocação que eu sempre faço para todo mundo é o seguinte, o que acontece hoje no nosso mercado? A gente corre atrás de comprar leads. Ah, quero gerar lead, quero comprar lead. Você quer lead novo? E a pergunta que eu sempre faço é, o que você fez recentemente com a sua base de dados? O que você fez efetivamente com a base de clientes que você atendeu e vendeu, que você atendeu e não vendeu, que você atendeu e vendeu e de repente está na hora de oferecer de novo? Eu garanto que cada um aqui deve estar pensando e falando assim, nada. Nada. O cara está louco para comprar lead de novo e aquela base de clientes já vejo o cara e falo assim, ah, minha empresa tem 40 anos no mercado. Ótimo. O que você fez com essa base de dados de 40 anos? Nada. Então, quando a gente fala aqui de dados, a verdade é o seguinte, a gente tem hoje, cada um de nós dentro da nossa empresa, uma base de dados enorme, pronta para ser enriquecida e a gente não usa ela para nada. Não é isso, Luiz? Exatamente. E aí eu vou mostrar para vocês agora como que nesse exemplo a nossa IA conversa com o cliente. E aí vocês vão entender um pouquinho desse processo que eu vou iniciar uma conversa com uma assistente chamada Lara. E aí basicamente vocês vão entender um pouquinho nessa lógica como que pode funcionar um processo de atendimento guiado por inteligência artificial ou melhor, executado por inteligência artificial. Bom, peguei aqui minha telinha do WhatsApp e aqui eu vou mandar um oi. Ao mesmo tempo que eu poderia ter mandado esse oi, eu poderia ter recebido ele também. Então eu poderia ter recebido uma mensagem assim que eu converti. Vamos ver o que ela vai me responder. Oi, tudo ótimo por aqui? E com você? Sou a Lara, assistente virtual da Lara Imóveis. Posso te ajudar em com o imóvel dos seus sonhos em BH? Qual é o seu nome? Bom, me chamo Luiz, vou escrever ali, deixar claro para ela o meu nome. Ótimo Luiz, agora me conta, você está procurando um imóvel para morar sozinho ou com a família? E o que é essencial para você ir num lar? Olha só, ela me entende, ela sempre escreve certo, então ela nunca vai escrever errado, isso é fundamental no dia a dia. E eu vou mandar um áudio para ela. Esse áudio eu vou contar para ela que eu quero um imóvel para morar com a minha mulher e meus filhos. Ela vai entender esse áudio também. E aí vamos ver. Entendi, Luiz. E em relação à localização, tem algum bairro de BH que você prefira ou queira evitar? Precisa de escolas ou parques por perto? Por que ela me pergunta do parque? Porque eu falei, gente, eu tenho um filho. Por que ela me pergunta da escola? Porque eu falei que tem um filho também. Então ela tem essas sensibilidades. E aí vamos ver, eu acho que eu prefiro, deixa eu ver o que eu escrevi, prefiro umas regiões mais centrais, com fácil acesso ao centro, na verdade. E aí tudo isso, gente, olha, não tem botão. Não tem nada disso. Eu estou simplesmente escrevendo os bairros. Eu posso escrever errado, eu posso escrever de diversas formas. E eu vou passar minhas preferências para ela nesse sentido. Como um corretor faria, ela vai também montando o meu perfil, montando as minhas necessidades. E eu vou falar, olha, tem uma específica. Não quero nenhuma comunidade ali perto. Eu quero um bairro sem esse tipo de inserção. Ela começa a procura pensando exatamente nisso. E aqui ela está processando, ela está entendendo como se ela estivesse procurando lá no portal o que existe. Vamos ver. Perfeito, Luiz. E sobre o imóvel, quantos quartos você considera ideal e alguma preferência por suítes ou vagas de garagem? Bom, aqui é sensacional porque ela entendeu a região que eu queria, agora ela quer entender a necessidade, a característica do imóvel. Poderia ser um imóvel de incorporação e ser apenas um, mas ela está me entendendo. Então, dois quartos e vaga de garagem. Vamos ver o que ela vai achar para mim. Aqui está uma opção que pode te interessar. Vamos ver, me mandou a foto e... Localização, Santo Antônio, perto da Savasse. Quartos, dois, vaga de garagem, uma, banheiros, dois, preço, 650 mil reais, benefícios, próximo a comércios e escolas. Então, pode até demorar um pouquinho, mas já está mais fácil. Gostaria de ver mais fotos ou saber mais detalhes. Em menos de três segundos ela me responde. Ela está mais rápida que eu aqui para falar, inclusive. E eu vou falar, beleza, então vamos agendar uma visita. Poderia ser uma visita no stand, poderia ser uma série de coisas. Vamos ver? Que bom que você se interessou, Luiz. Para agendar a visita, preciso que você me informe uma data e horário que prefira. Que tal? Gente, não tem botãozinho para marcar essa visita. Eu vou falar que eu quero essa semana. Ela sabe o dia que a gente está. Então, eu quero essa semana após as 18 horas. E aí, ela me localiza essa visita, que pode ser amanhã, por exemplo. Isso pode ser no meu stand, o cliente pode chegar lá diretamente perguntando o horário marcado. solicitado para amanhã, às 18 horas. Um corretor entrará em contato para combinar os detalhes. Nos encontramos no stand de vendas no local. Precisa de mais alguma informação? Bom, entenderam como é que a minha funciona? Entenderam que é muito próximo de conversar com o ser humano? Entenderam que não é mais aquele viés antigo de conversar com o robozinho? O jogo mudou, gente. O mundo mudou. E a tecnologia também. Porque ela passa a entregar aqui na nossa tela, também para o corretor, que eu vou ser atendido por um corretor ainda, é claro, e eu preciso ser atendido por um ser humano, porque eu estou fazendo uma compra que ela é pessoal. É importante que no final da jornada, exista um ser humano. Só que ele vai trabalhar de uma forma mais eficiente. Por quê? Porque ele não vai ter que ler essa conversa inteira. A minha, basicamente, vai entregar todas as informações para ele, que ela conversou comigo. É como se ela fosse uma secretária de vendas. É como se ela fosse alguém que está ali no processo, me ajudando. Então, aqui, vocês veem nas telas do sistema, que, na verdade, pode ser o seu CRM, o CRM da incorporadora, o que eu fiz, o que eu conversei, e, principalmente, qual é o reporte que ela me dá. Então, ela vai resumir a conversa para esse corretor, com diferentes tamanhos de mensagem. Luiz entrou em contato com a Lari Móveis via WhatsApp em busca de um apartamento em BH. Ele expressou preferência por áreas como Savassi, Santo Antônio e Centro, com fácil acesso e longe de favelas. Ele necessita de dois quartos e vaga de garagem. Após apresentar uma opção, eles agendaram uma visita para amanhã, às 18 horas. Dica para o corretor. Ao confirmar o agendamento, forneça o endereço do imóvel de forma clara e específica para evitar confusões. Bom, no final das contas, ela me dá até uma dica, gente. Ela fala, atende ele desse jeito, porque assim ele vai ser conduzido melhor. Vamos conduzir esse corretor de forma que ele consiga melhorar e concretizar essa venda. Então, a gente pode fazer uma série de possibilidades. Tem pré-lançamento, tem simulação. Ela também consegue simular condições de compra. Tem envio direto de mensagens. A gente consegue também pedir ela o feedback da visita. Então, o cara fez uma visita. Vamos perguntar para ele como é que foi? Vamos perguntar se foi bom, se ele gostou ou não? E isso faz total diferença no seu atendimento, porque você está trabalhando a sua base. Está trabalhando a sua base com tecnologia. Para finalizar, a gente já tem hoje na nossa base 66 mil pessoas atendidas. Esse número é de um mês atrás, então, na verdade, já são 80 e poucas mil, que eu não atualizei a apresentação, mas é um volume gigantesco de informações. Então, se pegar um vendedor convencional, cara, jamais ele atenderia 80 mil pessoas. Na verdade, boa parte do time de vendas, ao longo de muitos anos, jamais atenderiam 66 ou 80 mil pessoas. E tem como resultado em um ano, mais ou menos, 1 milhão e 246 mil mensagens trafegadas. Gente, vocês podem conversar muito no WhatsApp, mas trafegar 1 milhão de mensagens é um volume absurdo de informação que está contribuindo para que a minha melhore cada vez mais. Está contribuindo para que cada vez mais ela tenha informação para atender melhor os clientes, porque cada vez mais eu tenho dados estruturados. Então, aqui, alguns clientes que já estão na nossa base, pelo Brasil afora, a gente também não tem problema de regionalidade nenhum, então estamos espalhados pelo Brasil inteiro. E só enquanto eu estava fazendo essa apresentação aqui, mais 100 pessoas foram atendidas simultaneamente pela minha. Então, enquanto eu estou aqui falando para vocês, ela está trabalhando ali para mim. Bom, eu vou finalizar para passar para o Claudio de novo. Boa. Agradeço a atenção de vocês, nós vamos para o painel daqui a pouco, mas eu quero justamente colocar essa instigação, instigar isso na cabeça de cada um de vocês. O que vocês estão fazendo para conectar nessa hype, nesse burburinho gigantesco que a IA está fazendo. Por quê? Ela está cada vez mais perto de vocês, no canteiro, no administrativo, em vendas, em todas as áreas. Então, vamos entrar nessa onda. Muito obrigado, gente. Boa, Luiz. Boa. O melhor é que ele falou para mim que a Mia, quando começou a trabalhar com eles, já combinou. Tem férias a Mia ou não? Final de semana ela topa trabalhar ou não? Trabalha. É 24 por 7. Ah, a noite também ela trabalha. Não tem problema com o MT. E ele falou que ela nunca ficou de mau humor. Impressionante. Nunca ficou de mau humor. Nunca atendeu um cliente para tentar vender o apartamento do concorrente. Olha que legal. A Mia tem essa questão da honestidade. Então, acho que é impressionante que quem sabe a gente consegue ter outras mias aí pelo país. Léo, a ideia agora a gente foi pelo canteiro, fez a venda, mas nada mais importante do que depois de vender a gente receber. Léo é um empreendedor serial que eu já conheci em outras oportunidades e agora está nesse desafio de utilizar inteligência artificial na parte dos recebíveis imobiliários com a CUB. Léo, a palavra é tua. Claudio, obrigado. Prazer estar com vocês aqui. Obrigado pelo convite. Bom, auditório cheio. Bom, falar depois do Rafa e do Luiz, esse é um desafio, não sou palestrante profissional, então, vou tentar aqui passar de forma clara uma breve apresentação sobre CUB. Começando pelos motivos. Por que a gente nasceu focado 100% ali na gestão de recebíveis e pós-venda? Breve histórico, eu sou tocantinense de nascimento. Estudei em Goiânia logo depois do colegial, vim para São Paulo há 22 anos fazer faculdade e continuo por aqui, mas sempre olhando de São Paulo para fora. Então, tive uma breve experiência com o mercado financeiro aqui em São Paulo, entendi que o Brasil era muito grande para eu ficar aqui trabalhando da empresa no escritório na Faria Lima e aí, ao longo do tempo, fui empreendedor com diferentes empresas de tecnologia, fui cofundador da parte de internet do pontofrio.com, Extra, Casa Bahia, etc., lá atrás. E depois, desde 2013, eu venho conciliando como empreendedor imobiliário e também de tecnologia. E como imobiliário, confesso que eu não fiz coisas em todos os estados, mas quase todos. Eu me aventurei como loteador durante sete anos, então, fiz coisas desde Macapá a Rio Grande do Sul, peguei bons momentos como vocês, 2015, 2016, etc., mas a minha prioridade sempre foi a parte de tecnologia. E, casando já um pouco aqui com o assunto do painel, a primeira vez que eu me deparei com inteligência artificial, inclusive, foi numa jornada que eu estava com o Ramon, que é o CEO da Morala, está aqui na primeira fila, foi no começo de 2016, quando fui convidado a participar de uma empresa nascente como a turma da Federal de Minas, que tinha pesquisas de inteligência artificial, rede neural, etc., de ponta. E mesmo eu sendo empreendedor de tecnologia, eram coisas que eu nunca tinha ouvido falar. Então, desde então, esse assunto está presente nas discussões, ele ficou muito mais democratizado com o chat GPT. Quem nunca acessou o chat GPT, é um bom convite, entra lá no navegador e faça uma pergunta lá, é realmente muito bacana entender o que está por trás. e nessa startup, a gente conseguiu testar a potência da inteligência artificial para diferentes indústrias. Quando ninguém falava de inteligência artificial, ou pelo menos de maneira ampla aqui no Brasil. E aí, exemplos que a gente atacou nessa última startup como inteligência artificial, foi desde montar uma rede neural específica de crédito para um banco, então, tipo, até meio louco, falar assim, por que que, alguns moleques presos lá dentro da universidade, estão criando uma rede neural muito mais eficiente do que o de um grande banco que era o nosso cliente. Um outro desafio que a gente teve foi, por exemplo, criar uma rede para prever o custo da celulose para a maior empresa do mundo de papel e celulose, que é uma empresa brasileira. E isso está rodando até hoje. E aí, essa startup, posso falar aqui que é público, enfim, foi adquirida pelo Bradesco no final do ano passado, então toda a parte de AI do Bradesco roda hoje lá dentro dessa startup que foi adquirida, que eu tive o privilégio de participar da jornada desde o início. E o meu sangue de incorporador imobiliário sempre aqui fervendo. Então, a CUBE é a combinação do meu histórico imobiliário com de tecnologia, 100% focado na gestão de recebível imobiliário. Por que? Bom, a gente sabe que hoje a gente acaba dependendo na parte de crédito muito do funding de SBPE e FGTS, hoje, como ordem de grandeza, 30% do financiamento imobiliário no Brasil já é feito pelo mercado de capitais, aproximado, via fundos imobiliários, CRIs e outras coisas do tipo. Então, apesar disso vir crescendo, especialmente de 2013 para cá, é muito louco a gente imaginar que o Brasil é um dos países mais atrasados do mundo nessa parte do crédito imobiliário. Então, o crédito residencial no Brasil, por exemplo, versus PIB, menor que 10%. Você pega países como a Austrália, é 120%. Espanha, 70%. Então, o Brasil, de fato, tem uma oportunidade absurda nos próximos 5, 10 anos do mercado de capitais flexibilizar oportunidades de financiamento para o mercado imobiliário e a gente, como incorporador, loteador, a gente sabe o quanto diminui risco, melhora a velocidade de construção e etc., quando você tem aquele empreendimento 100% com a estrutura de capital resolvida. E aí, entendendo, pegando desde 2006 do meu histórico de mercado financeiro, minha dificuldade de conseguir crédito como loteador, como construtor de minha casa, minha vida, etc., confesso que eu ficava muito incomodado. Chegava aqui para falar com os amigos de faculdade que estavam aqui nos principais fundos, bancos, estou com uma carteira lá de 100 milhões de recebíveis, um loteamento lá, fantástico, lá no Tocantins, etc. eles falavam, Léo, 100 milhões de recebíveis no Tocantins, para a gente não vale nada. Eu não sei quem comprou, se você vendeu mesmo, se você está cobrando certo, se o dinheiro cai na conta certa, não tem como fazer nada com essa carteira. E eu, desesperado, precisando de 100, 200 mil reais para poder pagar a folha do mês lá e, por mais que tivesse recebíveis para o mercado de capitais, aquilo ali era um ativo não negociável, vamos falar assim. Então, a Cubinasse sendo uma solução muito objetiva, que ajuda na gestão de recebível e pós-venda, seja de loteador, incorporador ou até para o próximo loto do Minha Casa Minha Vida. A gente se conecta com os principais sistemas de gestão que vocês utilizam, então, inclusive, como patrocinadores aqui da feira, Cienge, que é da Softplan, Cienge, que é dono do Mega e do All, então, a gente é conectado com todos eles e a gente focou em construir uma solução muito simples que com login e senha dentro do sistema de vocês, a gente consegue fazer toda a cobrança automatizada, emitir as cobranças White Label com PIX, com PIX avulso, uma cliente de cartão de crédito, a régua de cobrança, tudo o Omnicanal, via WhatsApp, e-mail, etc. Tudo rastreado. Então, um exemplo, tem clientes nossos que emitem 5 mil cobranças mês. E a pergunta que eu sempre faço, e foi meu pitch de vendas para esse cliente, inclusive foi, você mandou 5 mil cobranças esse mês, quantos clientes receberam a cobrança? Ele falou, não tenho ideia, não tenho ideia de que dos 5 mil quem recebeu. Eu falei, então, começa aí a falta de governança que acaba dificultando amanhã o banco ou o mercado de capitais darem crédito para aquele recebível, para aquele empreendimento, etc. Então, a CUB faz isso, esse número também já está desatualizado, a gente tem um ano de mercado ofertando a solução, já passamos de 1,2 bilhões hoje, de recebível e sob gestão, alguns parceiros nossos que espalhados pelo Brasil, desde Mato Grosso, Goiás, etc. E aqui, de maneira simples, até para encurtar aqui e salvar meu tempo, um videozinho rápido explicando um pouco melhor a solução da CUB, eu complemento algumas coisas e no final tem mais um videozinho rápido explicando o case, tipo, do impacto que isso tem para vocês aí na gestão de recebíveis e pós-venda. Como um loteador experiente, você sabe que a eficiência em todas as etapas do processo é crucial para o sucesso de qualquer empreendimento. E nós temos a solução para isso. Somos a CUB, uma plataforma que automatiza a gestão de recebíveis e pós-venda para loteamentos de todo o Brasil. Por meio de tecnologia e crédito, conectamos loteadores e seus clientes para melhorar a jornada de investimentos imobiliários, tornando o retorno dos projetos mais eficiente. Substituímos rotinas manuais de conciliação, emissão de fatura e atendimento aos clientes, garantindo redução de inadimplência, maior controle e informação para a tomada de decisões. Tudo isso com uma contratação facilitada, pois a CUB se integra automaticamente com o seu sistema de gestão atual, desde o cadastro dos empreendimentos para a emissão das faturas até a baixa e conciliação dos títulos. A CUB tem visão única para entender o cliente de forma segura e ágil. O seu cliente terá acesso a múltiplos canais de atendimento integrados, diversas opções de meios de pagamento, autosserviço e agilidade na maior parte das demandas. Tudo com uma navegação simples e moderna. Do outro lado, você, roteador, tem redução de inadimplência com a sua própria régua de relacionamento. Automatizada e personalizada, relatórios gerenciais automáticos e acesso às melhores práticas administrativas do mercado. Facilidade de crédito para término de obras e desconto dos recebíveis. Viu só? Isso é financiamento sem atrito. Todas essas vantagens gastando menos. Fale conosco. Bom, dando mais um exemplo aqui para vocês, a parte boa, a gente tem visto um movimento muito forte dos grandes bancos, mais fundos, etc., nessa oferta de crédito em diferentes formatos, desde permuta de terreno, desconto de recebíveis, etc. Tem um grande banco aqui no Brasil, e esse case é super recente, um grande banco espanhol, para falar assim, mais específico, que está com foco muito grande para comprar carteiras de loteamentos, etc., Brasil afora. Um fundo de 500 milhões de reais, que a gente foi chamado lá semana passada. Esse fundo existe há seis meses. Qual que é o desafio deles? Eles falaram, Léo, a gente não consegue originar a operação. Eu falei, não, mas você criou um produto que é o sonho de todo loteador. Eu, como loteador, era meu sonho lá atrás que algum banco chegasse para comprar minha carteira. Trouxei, a dívida, compra a carteira igual ao repasse imobiliário, que a gente é acostumado lá na incorporação. Ele falou, a gente não consegue originar. Por quê? Não, chegam umas planilhas aqui que não bate dois mais dois, falta dado, chega incompleto, etc. Tentamos acessar o RP direto dessa turma. Não dá, a gente é um banco, a gente tem três, quatro pessoas para movimentar bilhões aqui, não dá para a gente ficar tratando planilha de incorporador, de loteador, etc. Então, estou dando esse exemplo porque, na cabeça deles, a CUBE é essa engrenagem que falta entre os sistemas de gestão e o mercado de capitais para fazer a higienização disso, ter todos os recebíveis auditados, caindo em uma conta controlada, sem baixa manual, histórico de todos os clientes, etc, etc, etc. Um outro exemplo que eu gosto sempre de dar, e aí serve para qualquer segmento de imobiliário, tem sempre aquele cliente que pede desconto de multa e juros todo mês. É engraçado, mas eu nunca encontrei uma incorporadora ou loteadora que tenha isso muito organizado e sabe que o João é aquele cliente que pede desconto de multa e juros todo mês. Por quê? Porque ele não tem o histórico, não está integrado, ou mesmo que tenha, não está disponível para o time dele tomar decisão no dia a dia, etc. São exemplos muito básicos que a inteligência artificial pode nos ajudar. E aí, pegando até o exemplo do Rafa, aqui eu estou falando de inteligência artificial muito básica, longe de ter aqui visão computacional, etc. Mas que são coisas que, naturalmente, a gente como incorporador e loteador, etc, a gente não tem time para fazer dentro de casa e a gente precisa contratar essa solução. E um outro ponto também que é super pertinente é, às vezes, seja para correria, etc, é um pouco da dificuldade de entender que essa tecnologia está disponível para vocês, ou para o time de vocês fazer uma demonstração, testar, sem ter qualquer tipo de impacto. E uma tendência muito forte de tecnologia, e aí essa é uma crença que a gente tem que vai disruptar e facilitar a tecnologia no mercado imobiliário, são empresas nascendo com software que resolvem departamentos e não são um problema específico. Então, se eu for pegar a solução da Cube, que, inclusive, hoje a gente já tem exemplos aqui muito legais de números diferentes de arrecadação, por quê? Que são várias etapas que estão dentro da solução. Então, a gente tem desde um disparador de WhatsApp todo rastreado, para saber o cliente que deu problema no número, a gente precisa pegar um outro número, o chatbot, o portal de atendimento muito fácil, todos os BI's para o time fazer gestão, etc, etc. Então, reparem que são várias soluções que hoje ainda são compradas de forma isolada, então a corporadora compra o chatbot, depois a corporadora compra uma consultoria de BI, ela compra tipo, então uma tendência muito forte hoje no mundo de tecnologia é que uma startup resolva um departamento e o que a gente quer ajudar é receber e ver pós-venda. Então, aqui alguns números e, para não estourar meu tempo aqui com o Claudio, antes que ele me puxe a orelha, um exemplo simples aqui é, uma vez que existe um conto a receber dentro do seu sistema de gestão, a Cube, ela hoje automatiza todas as etapas que vêm depois. Então, a gente é que faz a cobrança automática, eu gero o boleto Pix, eu gero o Pix avulso, a gente faz o disparo, sabe quem recebeu, quem não recebeu, e o dinheiro cai numa conta da SP, ou do empreendimento, no nosso chassi, a gente audita, valida, volta no RP, faz todas as baixas, etc, etc. Por quê? Porque isso amanhã, para algum investidor, algum banco que queira olhar aquele empreendimento, etc, simplesmente você manda um link para ele, ele tem todas as informações auditadas, validadas, etc, e acaba com aquela troca de planilhas, ele sabe que o cliente está sendo cobrado, ele sabe, todas as informações em relação àquilo. Então, a parte recebível que eu comentei, a Cubcapital, é o nosso braço aqui de financiamentos que a gente tem dentro da nossa empresa, e a nossa crença é, o mercado de capitais vai financiar 80% do mercado imobiliário no Brasil daqui 15 anos. Então, hoje é 30%, todas as projeções digam que ele vai financiar 80% daqui 15 anos. Ele só vai fazer isso se tiver tecnologia, informação na mão, recebível, bem organizado, pós-venda, etc, etc, etc. Então, aqui algumas linhas e para finalizar, mais um minutinho de vídeo. Aqui na Cube, estamos revolucionando a forma como empreendedores gerenciam seus recebíveis. Com nossa tecnologia proprietária e abordagem centrada no cliente, ajudamos negócios a alcançarem eficiência operacional, aprimorarem o controle financeiro e a terem acesso facilitado ao crédito. Imagine um empreendimento que alcançou resultados excepcionais graças à consistência na cobrança. Este é o Porto Le Mans, localizado em Porto Nacional, no Tocantins. Após a entrada da Cube, o empreendimento atingiu uma arrecadação recorde e aumentou em 5 pontos percentuais os pagamentos em dia e antecipados. O segredo desse sucesso está na integração da régua de comunicação da Cube com o seu sistema de gestão, oferecendo diversos meios de pagamento, além de uma equipe dedicada para atender seu cliente de maneira ágil e personalizada. Assim, nenhuma parcela fica para trás. E em apenas 10 meses, mais de meio milhão de reais em atraso com mais de 60 dias foram recuperados. Agora, embarque na história do condomínio Passaredo, localizado em Macapá, onde a parceria com a Cube transformou a realidade do empreendimento. Com a Cube, o condomínio Passaredo reduziu em 6 pontos percentuais o recebimento em atraso e sua inadimplência acumulada caiu mais de 9 pontos percentuais ao longo do ano. E não para por aí, ele reduziu em 70% o número de contratos inadimplentes na carteira, com 37 dias a menos na média de atraso das parcelas inadimplentes e 90% de queda no número de parcelas inadimplentes por contrato, graças às soluções da Cube. Com a Cube, o sucesso financeiro está ao seu alcance. Economize tempo, otimize recursos, reduza sua taxa de inadimplência e tenha mais dinheiro no seu caixa. Bom, é isso. Boa, Léo. Obrigado. Só recapitulando, a gente começou com um foco grande de loteamentos e agora a gente está com um produto super legal e já ajustado também para ajudar para o assoluto do Minha Casa Minha Vida e incorporação vertical. Cláudio, obrigado. Desculpa se eu estourei um minutinho aí. Não, beleza, Léo. O que eu queria lembrar aqui a vocês antes de fazer algumas perguntas é que, de novo, o que a gente está falando aqui é tratamento de base de dados. Exatamente, tratamento de base de dados. Eu me lembro da mesma forma que a gente falou, dos clientes que a gente já, por acaso, negociou, vendeu ou buscou alguma interação, certamente a maioria aqui não deve saber qual cliente que já antecipou parcelas, esse cliente que antecipou parcelas, será que ele não tem condição de comprar mais uma unidade? Esse cliente que está sempre inadimplente, será que a gente não tem que tratar ele de uma outra forma, diminuir ele, jogar ele para uma unidade mais barata? Ou seja, tem muita coisa que a gente pode tirar de proveito utilizando a base de dados, tratando, obviamente, com inteligência artificial e aí a mesma coisa da Mia, na hora que você faz uma cobrança automática, uma rastrabilidade automática e você consegue ter isso dentro de uma régua que você não dependa das pessoas, que infelizmente as pessoas esquecem, adoecem, tem final de semana, tem feriado, isso acaba impactando diretamente na receita dos nossos empreendimentos. Então, eu queria te fazer uma pergunta aí, Rafa, você que foi o primeiro a apresentar, e perguntar para você, como é que a BRIC, a BRICAP, está hoje abordando esses desafios que a gente tem de eficiência e de controle dos projetos na construção civil por meio dessas soluções digitais? Como você entende que você hoje consegue ajudar as nossas empresas a melhorar essa eficiência? Legal, excelente tema, porque a base de tudo a gente volta a falar, são os dados. Então, pessoal, é o seguinte, pode parecer, dependendo do tamanho da empresa que você trabalha, caso você trabalhe com a parte de engenharia construtiva, se você trabalha em uma empresa de médio e grande porte, talvez o problema do planejamento ser feito, ele não é tão latente na sua operação. no entanto, quando a gente olha para o pequeno, que hoje acompanha praticamente 85% do market share brasileiro, cara, eles não fazem planejamento, sabe? A gente, obviamente, faz alguma coisa de planejamento, mas o maior desafio não é o planejamento em si, o problema é quando as coisas começam a dar errado e vai dar errado, com certeza vai dar errado, uma atividade atrasa por ausência de mão de obra, por causa de alguma licença, por causa de algum embargo, isso vai acontecer. E aí, quando a gente tem o primeiro problema naquela atividade daquela linha orçamentária, se você não olhar para aquilo na hora, no final daquele dia e começar a criar um plano para que na semana que vem você já ajude o X, acabou. É a faísca para o caos instaurado e para você perder o passo no ponto de vista de prazo ou de custo da obra. Então, como que a Bricap faz com que esse problema seja sanado ou pelo menos a gente tenha uma diminuição desse problema. A gente atua com facilitação no ponto de vista de software para essa pessoa conseguir, de forma muito simples, criar os insights, criar primeiro o cronograma de planejamento de uma forma muito eficiente e depois entregando para essa pessoa, para esse engenheiro, informações valiosas de maneira preditiva, de como, o que eu tenho que fazer e como eu vou fazer essa mudança para que eu consiga recuperar esse problema que ocorreu, essa falha que houve aqui na execução do meu planejamento. E, obviamente, o desafio é muito grande. A gente tem que trabalhar muito também como startup no componente educativa. A gente tem que explicar. Bom, essa pessoa, geralmente, ela usa Excel, ela usa um pouco de project também e não é simples. Quem dera, se for só entregar a ferramenta, dar para ele uma videoaula de treinamento, está tudo certo. Não é? Nem dera. É muito treinamento, é uma componente de instigar essa pessoa a ter uma visão de longo prazo do seu empreendimento e aí sim a coisa começa a fazer bastante sentido. Porque aí ele vai começar a trabalhar com base nas informações que o sistema entrega e ele vai ter principalmente o conhecimento para operar o sistema das informações que ele está entregando para ele. Então, a Bricap hoje ela atua muito nessa vertical, que é a vertical de facilitar o uso da solução e também entregar para ele informações ali a caráter de conhecimento e educação para que ele consiga tomar decisões assertivas com base nessa informação que a Bricap traz para ele. Beleza. Obrigado, Rafa. Para você aqui, Luiz, a gente viu aqui o funcionamento da MIA e tal e está claro o benefício para quem está ofertando o imóvel, para quem tem ali a base de dados, no caso aqui acho que você mostrou na imobiliária, você falou de incorporadores, como que você vê o principal benefício para o cliente, para o corretor, ou seja, que são partes importantes desse processo e como que a morada trata a questão de LGPD. Hoje a gente sabe que isso é um problema dentro das empresas usando a inteligência artificial, facilitando a vida das pessoas, mas, obviamente, atendendo a lei de proteção de dados. Perfeito. Vamos começar lá no cliente, que é o primeiro que você colocou. Gente, a gente falou isso no início. O tempo que a gente vive tornou cada um de nós mais ansioso. Então, eu entro hoje em qualquer rede social, eu entro em qualquer lugar, eu quero ser atendido na hora, eu não quero ter que esperar um atendimento, ninguém mais quer isso. Então, essa ansiedade pela resposta aconteceu principalmente por causa da pandemia, por causa do momento que a gente passou dentro de casa, talvez, inclusive, por causa do tempo que a gente perdeu ali, a gente perdeu o tempo de vida na pandemia. E o grande ponto ali é eu vou ser atendido na hora com atendimento de alto nível que não trava, não vai escrever errado, não vai estar de mau humor. E isso faz total diferença para o cliente estar do outro lado, porque você molda como tem que ser o padrão de atendimento dele. Será que meu atendente está escrevendo certo? Será que ele está usando um gerúndio? Será que ele está fazendo alguma coisa que não combina com a imagem da minha empresa? É isso que você consegue começar a modular. Eu vou garantir que o atendimento ao cliente ali siga um padrão. E para o cliente isso é muito bom também, porque ele vai ter essas respostas que ele precisa na hora que ele precisa. Já para o corretor, e aí, gente, vamos pensar naquela pessoa que é um corretor profissional. Gente, a gente tem uma estatística já na morada que, em média, 35% dos clientes que chegam, dos leads, eles não estão preparados para uma compra. Então, o cara, ele está ali porque ele está iniciando o processo de aquisição dele. E ele chega ali com um monte de dúvidas para o time de atendimento. E aquilo não vai converter em uma venda imediata. ele pode até fechar daqui seis meses, daqui um ano, a gente sabe que tem esses ciclos. E esses 35% dos clientes ocupam o tempo do corretor. Ocupam um tempo onde ele poderia estar melhorando o atendimento de um cliente que está ali realmente interessado, que está pronto para o processo de aquisição. Mais que isso, tem uma parcela grande de clientes que nem responde a primeira mensagem. Então, por que eu tenho que botar um ser humano para ficar mandando oi? Para ficar mandando uma mensagem inicial? Não. Coloque esse corretor que é profissional para trabalhar no cliente que ele está mais preparado, para ser assessorado por quase uma secretária virtual que vai entregar um cliente mais pronto para ele. E aí entra o ponto que é fundamental de LGPD. Nos tempos que a gente está vivendo hoje, não só por causa da lei, mas por causa de um monte de critérios éticos e também por causa do nosso próprio interesse, eu quero ter meus dados preservados. Então, hoje, a morar, ela cumpre todas as regulações específicas de segurança e armazenamento de dados. Isso para o lado do cliente, mas para o lado da empresa também de preservação dos seus dados. Então, uma das coisas que a gente te garante é o dado de cliente que você colocou ali dentro, ele é seu. Ele não vai ser repassado, ele não vai receber mensagem sobre outro empreendimento, ele não vai receber nada disso, porque eu preservo tanto o dado dele quanto o seu dado como empresa e todos os parâmetros, tanto da LGPD quanto da GDPR, que é o padrão europeu, ele é até um pouco mais aprofundado, eles são cumpridos, porque isso é um parâmetro importante. Quando a gente fala que a gente está entrando em uma era onde a inteligência artificial é muito forte, preservar seus dados pessoais é fundamental e é um compromisso nosso na morada também. Boa, Luiz. Obrigado. Léo, queria entender um pouco o que você falou e a gente sabe, acho que você foi falando aqui, todo mundo se vê um pouquinho nessa situação de controlar os recebíveis via planilha Excel, as planilhas elas vão passando as revisões e você não sabe que revisão você está, aí o banco pede e aí agora você está entrando na parte de incorporação também que tem particularidades diferentes do loteamento. Como é que vocês estão hoje adaptando todas essas dificuldades que a gente sabe que a pequena empresa tem para fazer a gestão do seu recebível dentro da solução da CUB? Bom, essa ótima pergunta, a gente vem todo mês evoluindo a solução, pegando muito feedback dos diferentes perfis de clientes que a gente já atende. Um ponto, por exemplo, muito crucial que é uma demanda latente é, eu quero falar só com uma solução de tecnologia, de back office. Então, acho que essa talvez é a coisa que a gente mais escuta e inclusive a última entrega que a gente priorizou para sair agora nas próximas semanas é de fato uma interface conversacional de WhatsApp para a empresa inteira resolver qualquer tipo de chamado, seja alguma coisa de assistência técnica, financeiro, jurídico, etc., sem ter que fazer diferentes ping pong com o cliente dentro da companhia, por departamento, mudando de número, mudando de interface, tudo mais. Então, e por outro lado, o time pequeno, não é, Cláudio? Acho que é muito comum que pequenos e médios incorporadores tenham um back office muito enxuto, nem todo mundo tem ali um gerente de planejamento financeiro, um gerente de modelagem, etc. Então, como que essa tecnologia fique muito fácil para ser consumida ali no dia a dia, pela analista de cobrança, o analista de atendimento, mesmo o jurídico, etc. Então, eu acho que, de fato, trabalhar na interface do usuário é uma prioridade muito importante. E o outro detalhe que eu queria comentar é, sair um pouquinho na zona de conforto, talvez, acho que o ponto que a gente mais ouve é, não, a gestão de recebível pós-venda, mas eu sempre fiz, eu gero os boletos lá, tudo funciona. Não, mas tudo bem, mas se o cliente precisar, por exemplo, fazer, pagar uma segunda via no final de semana, etc., ou pedir um Pix, como que faz? Não, não, ele liga, meu cliente adora falar com a gente no telefone, esse é o que eu mais ouço, a gente tem um atendimento muito humanizado, ele adora falar no telefone, isso não existe, estamos em 2024, ninguém adora falar no telefone, então, e é engraçado que, ainda mais para falar de cobrança, não, exato, exatamente, e o outro ponto também que é muito comum, e aí talvez esteja mais até pertinente com o horário e tudo mais, é, na hora de me vender, a estande com ar-condicionado, champanhe, tapete vermelho, etc., assinei o contrato, não consigo falar com ninguém, tipo, se eu quiser prorrogar uma parcela dois dias, eu vou ter que, tipo, demorar mais tempo do que eu gasto para remarcar um voo numa companhia aérea, então, essa é uma outra reclamação também que, a gente do mercado imobiliário acaba deixando, essa experiência pós-venda e gestão de recebíveis muito em segundo plano, então, esse é um outro ponto importante também que eu queria só dar uma provocada aqui, Claudio. Boa. Então, para a gente dar uma arrematada final e pegando o teu gancho, eu queria passar para cada um de vocês aí, começando com o Rafa, que dica que você dá aí para cada um que está aqui nos assistindo para mergulhar nesse universo de inteligência artificial, de interagir mais com os seus dados, de que forma que você acha que as pessoas podem estar mais atualizadas em tudo que essa tecnologia tem trazido de benefício para o nosso setor, obviamente. Legal. Eu acho que a primeira dica de ouro é para quem ainda não deixou, pode deixar o bichinho da inteligência artificial te morder. Acho que muita gente fica aversa a isso, porque tem uma aversão mesmo. O próprio Luiz trouxe muito bem no início. A inteligência artificial da forma que ela foi criatada, moldada e vendida para a gente nas telas é um negócio muito surreal, macabro, assustador. Mas, pessoal, é muito bom quando a gente vê uma mudança, uma tendência de mudança igual essa que a gente está vendo, a gente trabalhar com uma cabeça de experimentação. Muito do que a gente faz diariamente em startup. Experimenta. Não é mudar seu negócio, mas pega uma mostragem, faz uma validação, pega uma hipótese. Vou pegar, vou validar, às vezes, um atendimento com comunicação via WhatsApp com atendimento ao meu cliente. Independente se você esteja na fase de construção, na fase pós-venda, na fase de venda, experimenta, valida, discute, discuta isso com os outros membros da sua equipe. Não vira as costas para isso, porque se você virar, o seu concorrente não vai virar, ele vai te deixar para trás. Boa, boa. Luiz, e a tua dica? Qual a dica que você passa para todo mundo? Vou até colocar aqui um ponto de incômodo, Cláudio, porque o negócio é o seguinte, lá no início eu falei, pô, a gente vende móvel igual vende na Revolução Industrial, né? E aí o ponto que eu vou trazer aqui para vocês é o que está acontecendo hoje com o IAR, não são ferramentas que estão surgindo, gente, é um modelo, e eu não estou falando só de solução de morada, estou falando de um contexto geral, é o modelo de produção está mudando. Por isso que eu falei lá da Revolução Industrial, porque quando a gente trouxe lá no século XVIII o tear mecânico, a sociedade mudou, a forma que as empresas produziam, mudou, isso, século, final do século XVIII. Quando a gente veio, agora já no século XX, e criou os primeiros computadores, então em 71, o primeiro microprocessador, a sociedade mudou, a forma de produzir mudou. Então na Revolução Industrial, as pessoas saíram do campo, foram para as cidades, começaram a produzir indústria, na Revolução Digital, todo mundo que a gente conhecia, a forma de interagir com as pessoas mudou completamente. O que está acontecendo com a inteligência artificial não é ferramenta que está surgindo, o modelo de produção está mudando. E se o seu modelo de produção não mudar, você vai ficar para trás, porque a sociedade está mudando. Então você tem que mudar. E aí a gente vai para a parte da dica. Gente, começa no muito simples para conseguir chegar no avançado. Então você vai chegar lá no seu departamento financeiro. Cara, você não precisa ter uma outra solução, mas se você não tiver uma solução estruturando os dados de recebível, está tudo bagunçado, você nunca vai conseguir implementar uma solução mais avançada, porque é o básico, é na escadinha. Da mesma forma, se você for lá no seu canteiro e não tiver dados estruturados, se você não souber quanto você está gastando, se você não estiver controlando nada, você nunca vai conseguir avançar. Então cada um dos seus colaboradores dentro dos diversos setores tem que estar começando a usar alguma coisa no mínimo para estruturar dados. É o mínimo, é o básico. Se seus dados estão uma bagunça, meu amigo acende o sinal vermelho, porque o modelo está mudando. E sem dados você não vai conseguir fazer nada. Então, primeiro ponto, vamos avançar um pouquinho, vamos começar a utilizar as ferramentas agora de IA, por exemplo, IA generativa, para produzir código, para conseguir produzir inovações dentro dos setores. Então, mais uma vez, vou voltar lá no departamento financeiro, além de estar controlando os recebíveis, ela está usando um chat GPT ali para ajudar no dia a dia, se tiver, ótimo. na obra, estão começando a usar alguma ferramenta para automatizar, para auxiliar no dia a dia, a obra é mais difícil, mas tem algumas também. Estamos pelo menos olhando para isso, porque se você não estiver fazendo o básico agora, no mínimo de dado, de estruturação, você não vai conseguir fazer as soluções que o mercado vai entregar dentro em breve para vocês. Então, se você estiver olhando uma operação toda manual, toda no papel, meu amigo, assente seus sinais vermelhos, porque você está com um grande problema em mãos. Então, a dica principal é essa, faça os seus colaboradores, faça quem está dentro da sua estrutura, começar a utilizar a tecnologia e ter dado bem estruturado. E tem um jeito muito fácil de você descobrir se isso existe ou não. Pede um relatório. Vai lá no seu financeiro, me dá um relatório. Vai lá na obra, me dá um relatório. Se o cara demorar mais de um dia para te entregar ou fizer uma cara de assustado, acende o alerta, porque ele não tem nada estruturado para te entregar. E não é só um relatório do financeiro. É um relatório de vendas, é um relatório... Ah, me mostra aí como é que está o nosso funil de vendas. Como é que está a nossa conversão? Quantas vezes a gente já chegou numa reunião de comercial e falou assim, bom, como é que está a nossa conversão? Dos leads que entram aqui no nosso funil, quantos lá embaixo convertem em vendas? Não, veja bem, sabe como é que é? Porque, pô, e o jogo ontem? E o jogo ontem? Pô, jogou muito, hein? e aí quando você vai ver está só enrolando e a gente não tem nada estruturado. E você, Léo, qual é a dica que você dá? Não, a minha é simples, até para não ser repetitivo. Um cliente médio, grande porte do Centro-Oeste semana passada, a gente adora bater papo, etc., até uma provocação que eu faço, enfim, fiquem à vontade para entrar em contato, pior se não, nós vamos ficar amigos e vamos discutir boas práticas. Ele falou, não, Léo, agora eu vou dar um foco grande em tecnologia, quero adotar uma série de coisas, vou dar um gerente de inovação. Eu falei, bom, essa história de contratar alguém para a companhia, independente do tamanho, que vai ser a pessoa com a difícil missão de trazer inovação, esse papel deve ser muito ingrato. Falei, esse é o jeito mais fácil de você queimar alguém. Então, assim, a inovação tem que estar... É igual o gerente de segurança, aquele cara que entra na obra e tem que ficar enchendo o saco de todo mundo para usar os equipamentos. Exatamente. Então, assim, inovação tem que estar no dia a dia de todo mundo, tem que estar no canteiro, tem que estar lá no time de vendas, no corretor, etc., no financeiro, atendimento e tudo mais. E, também, o jeito mais fácil de provocar esse tipo de inovação, etc., é dar espaço dentro de casa do time no ponto que o Luiz trouxe, que é teste. O Rafa também comentou muito bem. Teste, experimente, provoque, veja o que está disponível. Os próprios sistemas de gestão estão construindo ecossistemas muito legais no entorno deles. Eles entenderam já há alguns anos que é crucial abrir as soluções via integrações muito fáceis, etc., porque eles não conseguem suprir todas as facilidades de tecnologia que estão acontecendo. Então, os próprios sistemas de gestão são os grandes aliados desse movimento. Então, é isso. Inovação está em todo lugar. Testem, provoquem. Pior cenário, marquem bons papos aí que a gente vai trocar figurinha, não é, Rafa? Luiz, e discutir coisas que estão acontecendo. Obrigado de novo aí. Beleza. Bom, para encerrar aqui, a gente está no horário, eu queria agradecer mais uma vez Rafa, Léo e Luiz, agradecer a oportunidade de compartilhar conosco o que está sendo feito. E eu só fico também com a mensagem de que, na prática, a gente tem uma vantagem, eu falo para todo mundo nas oportunidades, que a gente tem uma vantagem de trabalhar num setor que a gente não tem ainda produto substituto. Nosso mercado, seja na infraestrutura, seja na habitação, a gente não tem substituto. Não tem nada hoje sendo pensado em nenhum lugar do mundo que substitua o piso, parede e teto. Ninguém está conversando, daqui a pouco as pessoas vão ficar flutuando em cápsulas. Não tem isso. Assim como na infraestrutura, a gente vai continuar fazendo estrada, vai continuar fazendo ponte, vai continuar fazendo túneis. Então, a engenharia em si, a construção civil, vai continuar com esse produto. Agora, o mundo mudou. A relação de consumo mudou. A gente falou aqui de vários exemplos. A nossa relação com as outras pessoas mudou. Então, o que a gente precisa é se incomodar com tudo que está acontecendo e mudar também, porque senão a gente vai ficar para trás. O mercado vai continuar, mas a gente, cada um de nós como profissional ou como empresário, empreendedor, vai ficar para trás, porque outros chegarão utilizando as ferramentas e vão ultrapassar e vão continuar evoluindo e a gente vai ficar parado no passado. Pessoal, espero que tenha provocado um pouco cada um de vocês. Muito obrigado e um bom dia para todos. Valeu. os nossos agradecimentos. Vamos fazer aqui uma foto oficial deste painel. Agradecemos mais uma vez a participação deste painel que falou sobre o uso da inteligência artificial na engenharia e na construção. o vice-presidente da região sudeste da SEBIC e presidente do Sinos com o Rio, Cláudio Hermolim, foi o nosso moderador também. Agradecendo o CEO da BrickUp, Rafael Souza, e o COO da Morada AI, Luiz Felipe Veloso. Também o CEO da CUP, Léo Gasparini, pelas apresentações. Mais uma salva de palmas aos nossos palestrantes. Obrigado mais uma vez. Bem, nosso pessoal está aqui acertando já o palco para a próxima apresentação e vai falar também sobre dados. Dados é o novo tijolo. Entenda como a AI e dados vão revolucionar o mercado imobiliário. Eu já sem delongas aqui, eu queria convidar o nosso palestrante, se ele já estiver na sala, porque o nosso... Ah, está aqui já? Ok. O nosso palestrante que é presidente do conselho da Vitacom e CEO da Rolse, Alexandre Laffer Frankel, a quem eu peço uma salva de palmas. o Alexandre está vindo para cá. Ele que vai falar então sobre dados. É o novo tijolo, entenda como a AI e dados vão revolucionar o mercado imobiliário. Por favor. Obrigado, Alexandre, pela presença. Fique à vontade. Você tem o seu fio? Vamos então à palestra de encerramento das atividades nesta sala. Boa tarde. Tudo bem, pessoal? Uau. Sabe que é uma honra estar aqui nessa plenária da ENIC depois de tantos anos. Se não me engano, acho que oito anos a última vez que eu subi nesse palco. Queria dar as boas-vindas a todos vocês falar um pouquinho hoje sobre uma revolução que está acontecendo no mercado imobiliário que eu quero compartilhar com vocês. Esse aqui é o Alê, empreendedor do mercado imobiliário já há muitos anos, nunca teve carteira assinada e um apaixonado que tem um grande sonho de mudar o mercado imobiliário através da moradia, mudar o mundo através da moradia. E isso não é possível sem um bando de loucos de sangue rosa que acompanham a gente nessa jornada incrível. E vamos começar aqui, pessoal. Quero convidar vocês. Eu fundei a Vitacom, eu sou incorporador originalmente, antes disso eu sou empreendedor do mercado de tecnologia, mas eu queria falar para vocês sobre algo diferente que está acontecendo. Quero começar contando três historinhas para vocês. Quem aqui é? Alguém aqui é incorporador na plenária só para eu conhecer o público. A gente tem bastante, percentualmente, tem bastante incorporadores. Vocês sabem que eu ia muito fazer palestras para o mercado imobiliário e eu contava muito o caso da Blockbuster. Eu estou vendo aqui que tem uma galerinha mais jovem, vocês sabem o que é Blockbuster? Você não sabe, você sabe o que é Blockbuster? Sabe mesmo? Você já entrou numa Blockbuster? Nunca entrou numa Blockbuster? Quem nunca entrou numa Blockbuster? Nunca entrou numa Blockbuster? Quantos anos você tem? 24? Que loucura, cara. Eu vou contar para vocês e explicar o que era a Blockbuster. A Blockbuster era um lugar que você pegava uma fita de vídeo e fita de vídeo era um negócio que você assistia a filmes. Era muito legal. Depois você pergunta para o teu pai e te ensinar o que era. E pessoal, eu costumava citar como exemplo a Blockbuster e muita gente no começo falava assim, não, na minha cidade nunca vai acabar a locadora de vídeo. Aqui, minha cidade é pequena e eu falava, não, mas tem uma tendência nova, a Netflix, que é uma plataforma que vai mudar a forma como a gente assiste vídeo e existia uma resistência muito grande. E aí, pessoal, quando eu ia falar sobre o que a Vitacom estava fazendo e eu lembro isso na Enique, eu contava, não, existe uma grande revolução que existem apartamentos menores em que as pessoas vão prezar muito mais a mobilidade do que muitas vezes comprar um apartamento grande. E muita gente falava, não, na minha cidade, não. Nunca. E eu lembro que a Enique foi feita em Florianópolis na época e o pessoal falava, não, em Florianópolis, nunca. Eu lembro que um senhor me puxou, agora que acabou a palestra e falou, menino, isso aqui é muito legal, mas aqui em Florianópolis nunca vai ter essa revolução de apartamentos pequenos. E, se eu não me engano, esse ano a gente deve ter alguma coisa como 10 a 15 lançamentos pela House em Florianópolis de apartamentos compactos. Então, é um pouco dessa resistência que a gente tem no mercado que eu queria provocá-los a repensar, a gente romper algumas resistências que existem no mercado imobiliário. E, por último, pessoal, se é para a gente tirar alguma coisa dessa palestra, eu queria contar para vocês que a próxima revolução do mercado imobiliário não se trata sobre o tamanho dos apartamentos, não se trata sobre arquitetura, sobre modelo financeiro. Vocês sabem qual é a próxima grande revolução do mercado imobiliário? A revolução do mercado imobiliário é uma revolução digital. É uma revolução que vai reinventar completamente os padrões do mercado imobiliário e aí eu quero convidar vocês a embarcarem nessa viagem para a gente entender um pouquinho o que vai acontecer. Então, como incorporador, eu comecei a perceber uma grande mudança no nosso cliente. Um cliente que muitas vezes não queria comprar o imóvel, um cliente que exigia outros padrões, um cliente que muitas vezes não quer tomar um financiamento de 30 anos e ficar endividado no banco. Isso fez eu repensar muito os padrões. Outro ponto interessante foi o compartilhamento de espaços dentro dos prédios. A gente não precisa ter necessariamente a nossa área de serviço com uma máquina de lavar gigante. A gente não precisa ter uma sala de jantar com 15 lugares no nosso apartamento. A gente pode compartilhar. E aí, pessoal, existiu uma grande questão, eu vou pular aqui para mostrar para vocês. Existe uma grande questão que para a gente poder transformar prédios analógicos em prédios digitais existe a necessidade de uma grande escala. Deixa eu explicar para vocês. Quando eu estava na Vitacom eu queria botar nos lobbies dos prédios, trazer para os prédios uma série de serviços e de funcionalidades que transformariam a vida das pessoas àqueles moradores. só que você não consegue fazer isso em uma escala pequena. Você imagina uma incorporadora que lança 10, 15, 20 prédios no ano indo falar, por exemplo, com uma Unilever ou com uma BMW. Eles vão falar olha, é muito legal a sua ideia de trazer serviços para os prédios mas a gente não pode se dar ao trabalho de conversar com uma incorporadora que faz 10, 15 prédios por ano. E eu ficava muito bravo naquela época porque eu não conseguia implementar todos os sonhos que a gente tinha. Era necessário uma escala muito grande para poder fazer isso acontecer. E aí a jornada foi mostrando que existia uma grande necessidade das pessoas consumirem produtos dentro de casa dentro dos prédios. Eu já vou explicar melhor, tá? E a questão dos serviços embarcados aos prédios. então como é que a gente leva uma série de serviços de produtos para dentro de um produto imobiliário para dentro de um prédio para que as pessoas possam usar. E como é que foi surgindo esse conceito? Eu fui me questionando como é que a gente consegue fazer uma escala muito maior no mercado imobiliário que geralmente são incorporadoras que fazem um, dois, três, quatro, cinco prédios de uma única vez. E aí um grande dilema começou a se formar se eu deveria continuar fazendo o mercado imobiliário tradicional ou seja, uma incorporadora ou se a gente deveria começar a focar em um mercado mais digital de uma forma que a gente pudesse escalar o mercado imobiliário. E aí eu queria contar para vocês sobre uma jornada de inovação. Vocês já ouviram falar na teoria das duas curvas? Alguém já ouviu falar motor um, motor dois? Já ouviu? Existe uma tese, pessoal, como é que as empresas evoluem? Como é que uma empresa do mercado imobiliário pode inovar? Uma imobiliária, uma gestora de condomínios, ela pode inovar? Existe uma tese que diz que as empresas elas seguem uma evolução, elas crescem até o momento que elas estabilizam porque ela não tem mais para onde crescer ou ela não está inovando até o momento que muito provavelmente ela começa a declinar. isso acontece com todas as empresas do planeta sem exceção. E algumas empresas muito inteligentes elas pegam no momento em que elas estão ainda no ápice, que elas estão crescendo e elas iniciam uma segunda onda de inovação, uma segunda curva. alguns exemplos que são clássicos a Amazon ela começou a AWS que ela faz armazenamento de dados. A Nespresso vocês conhecem a Nestlé que faz aquele café solúvel que era o Nescafé? Ela começou uma inovação que se chama Nespresso que foi uma segunda curva na inovação de cafés. E assim ela não ela não fica para trás ela não fica antiquada porque ela começa a uma segunda curva. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre o assunto existem dois livros que eu recomendo um que é The Second Curve que é do Charles Hard e um que é fantástico que é a gestão da manhã que é do Sandro Magaldi e do Salib que são dois grandes amigos que eles falam sobre o motor 1 motor 2 de inovação como as empresas tradicionais elas podem inovar. Então eu estava com um grande dilema na minha cabeça como incorporador com uma empresa que estava inovando bastante mas eu queria fazer algo a mais eu entendia que o mercado imobiliário deveria sofrer uma grande transformação digital e como que a gente pode fazer isso qual é o caminho dessa inovação e aí é nesse momento que eu começo a curva 2 da nossa jornada junto com os meus sócios e com o nosso time fantástico uma nova jornada de inovação que é a House que eu vou contar para vocês o que é a House que ela faz e como a tecnologia e os dados que a gente está desenvolvendo estão transformando o mercado imobiliário eu queria compartilhar com vocês um outro conceito vocês conhecem o conceito de plataformas? Alguém conhece o conceito das plataformas? Olha que legal pessoal existem vários conceitos do mercado de tecnologia que eles podem ser aplicados ao mercado imobiliário e é muito importante que a gente conheça esses conceitos porque eles vão transformar de uma forma muito poderosa tudo o que a gente conhece a forma como a gente vende a forma como a gente constrói a forma como a gente concebe os empreendimentos no mercado imobiliário existem plataformas que eu vou explicar rapidamente o que é não vou entrar agora porque é um assunto que poderia dar outra palestra existem plataformas vamos pegar aqui como exemplo a Apple a Apple ela permite que uma série de desenvolvedores façam aplicativos que hoje são colocados no seu celular e que você usa então vamos dar um exemplo aqui o WhatsApp então você o WhatsApp fez um aplicativo que ele é colocado dentro do seu celular da Apple por exemplo para que você possa usar então é uma plataforma que viabiliza que alguém produza algo que chega até você e o Instagram e o Waze eles são aplicativos que vem através da plataforma da Apple o Windows por exemplo ele é uma plataforma que permite que se façam um monte de programas para o seu computador então você consegue ter um monte de softwares e isso revolucionou quase tudo que a gente conhece hoje no mundo a forma como a gente se transporta a forma como a gente se comunica a forma como a gente compra, vende o mercado livre a Amazon são grandes plataformas mas Ale o que isso tudo tem a ver com o mercado imobiliário qual que é a correlação com o mercado imobiliário o porquê isso vai afetar o meu negócio e o nosso setor imobiliário eu já vou explicar para vocês vocês imaginam que esse aqui é um celular inteligente um smartphone que ele tem todos os aplicativos que a gente acabou de falar então ele é uma plataforma que está aqui no nosso hardware celular então hoje eu duvido que alguém saiu de casa sem celular alguém saiu de casa sem celular tem algum louco na plateia acho que não mas enfim aqui a gente tem uma plataforma que tem uma série de serviços que permitem que isso aqui seja hoje a máquina fotográfica alguém mais tem máquina fotográfica alguém tem GPS então isso aqui é o nosso GPS aqui tem a nossa HP 12C alguém aqui alguém teve 48G aqui também tem engenheiro na sala boa alguém hoje compra 48G está tudo aqui a científica está aqui a financeira está aqui porque isso aqui é um hardware multiplataforma e a pergunta senhores e senhoras que eu faço para vocês é que e se essa mesma revolução tecnológica acontecesse nos nossos prédios e se o nosso prédio assim como o celular é um hardware assim como o computador é um hardware e se a gente pudesse transformar os nossos prédios e os nossos empreendimentos é exatamente isso que faz a house e aquilo que a gente acredita nós acreditamos que é possível conectar prédios hardwares tijolo a uma série de soluções fazendo com que o nosso prédio tome uma característica funcional e que a gente conecte ao invés de milhões de aplicativos a gente conecte os nossos prédios a nossa moradia a centenas milhares de empresas que são as maiores do planeta e eu já vou mostrar para vocês um pouquinho mais e lembra que a gente falou que isso precisa de uma grande escala é impossível um incorporador a maior incorporadora do Brasil é minúscula para poder fazer uma revolução de uma plataforma a gente precisa de uma escala fenomenal para poder trazer essa grande revolução para o mercado imobiliário e quando a gente começa a falar hoje que a house ela atinge 125 cidades que ela tem mais de 200 mil apartamentos dentro da plataforma a gente começa a ter a escala necessária para trazer a grande revolução digital para o mercado imobiliário e aí pessoal agora na verdade que vai começar a palestra isso aqui era só uma introdução que eu quero convidar vocês a uma grande viagem para a gente entender o poder dos dados ligados ao nosso negócio eu sei que a palestra anterior acho que falou um pouquinho dos dados da construção eu vou pegar um pouquinho mais os dados um pouco mais para frente no empreendimento mas a construção também é parte dessa grande revolução nós hoje estamos nos associando a uma série de empresas que também estão ligadas a cadeia produtiva mas eu quero falar um pouquinho mais da parte de utilização da moradia então eu convido vocês a entenderem um pouco eu vou trazer alguns exemplos de como os dados estão revolucionando o nosso mercado que são alguns poucos exemplos de tudo que está sendo feito mas já dá para conceber o impacto da tecnologia e dos dados no mercado imobiliário isso aqui pessoal é um mapa feito pelo nosso time de dados que ele mostra aonde está a demanda para a compra de um determinado empreendimento imobiliário pô Malê grande merda eu já tenho a minha pesquisa que eu contrato isso aqui a gente está falando de uma potência de algumas centenas milhares de vezes a quantidade de dados que é pesquisada numa pesquisa tradicional de mercado e tem uma grande diferença isso é feito em tempo real são milhares de cartórios milhares de sites milhares de bancos de dados que trazem uma informação sobre e aqui que eu quero chegar tá uma informação que jamais foi acessada pessoal que é onde estão os compradores do nosso futuro mercado imobiliário aonde é que a gente vai chegar com isso tá quando a gente começa a estratificar esses dados e esse mundo de informações a gente está invertendo a lógica do mercado imobiliário como é que como é que nós como é que vocês empreendem hoje vocês fazem um prédio né o incorporador conhece muito ele pega algumas pesquisas de mercado e ele faz um produto pra ir lá e tentar vender pro consumidor final não é isso a gente está invertendo o jogo muito em breve a gente vai ter primeiro a demanda pra depois fazer o mercado pra depois fazer os nossos projetos e depois trazer o produto imobiliário de acordo com a demanda isso se chama uma inversão ao invés do mercado empurrado que é o mercado que você faz um produto pra empurrar pro mercado você faz um produto que ele chama puxado você primeiro tem um comprador pra depois puxar o teu produto vocês sabem quem é o mestre em fazer isso? quem é a maior empresa do planeta que usa essa teoria? a Zara conhece a Zara de moda? ela primeiro entende o que o consumidor quer então ela faz uma série de testes e quando ela vê que um produto encaixou em placor ela produz loucamente e abastece todas as lojas numa logística sem igual no mundo o mercado imobiliário está chegando muito próximo disso de primeiro conhecer os dados de onde está a demanda pra depois fazer o produto eu quero fazer um outro exemplo aqui importantíssimo e aqui o meu sócio o Fih ele sempre coloca que o conhecimento do incorporador do empreendedor imobiliário ele é sempre fundamental pra não dizer superior o nível de dados ele entende o plano diretor ele conhece os legisladores isso é insubstituível mas eu queria dar pra vocês alguns exemplos sobre quando a gente está na dúvida acho que todo incorporador já teve essa dúvida eu pelo menos tive muito o que eu tenho que colocar no meu prédio qual o tamanho da unidade eu vou fazer dois dormitórios de 40 de 45 de 50 com suíte sem suíte eu vou fazer um dormitório de 22 de 30 eu tenho que fazer a área um pouco maior um pouco menor alguém aqui não tem essa dúvida na hora de elaborar um produto é natural que a gente tenha agora e se eu falasse pra vocês que por exemplo um microondas agrega muito mais valor do que o número de banheiros em determinado produto imobiliário e se eu falar pra vocês que por exemplo olha que interessante um sofá agrega 11% a mais do que uma varanda por exemplo parece insano mas a hora que você começa a entender nos comportamentos de busca nas análises das fotografias pelas quais as pessoas compram e decidem qual produto imobiliário às vezes a lógica não corresponde com aquilo que a gente acha e se você que é incorporador soubesse de dados que ninguém mais sabe você imagina num apartamento de um dormitório o valor que não tem pra pessoa um sofá tem apartamentos que não cabem um sofá e apartamentos que cabem um sofá às vezes é preciso fazer um dois metros quadrados a mais pra você ter a extensão de encaixar um sofá no apartamento que pode mudar o jogo do mercado imobiliário e assim a gente vai fazendo pra tudo que tem no prédio então uma churrasqueira o quanto que ela agrega de valor se a gente colocar o ar condicionado o quanto que ele agrega de valor então os dados nos permitem tomar decisões muito melhores sobre quais produtos imobiliários sobre o que que a gente tem que fazer vamos continuar aqui na jornada tem mais alguns exemplos e aí a gente já vai pra pra finalização porque realmente tem muita coisa acontecendo isso aqui é a planta do térreo de um prédio real aqui em São Paulo isso aqui são câmeras e sensores instalados no prédio que capturam dados em tempo real e nos trazem esses dados de forma online todos os dias e a gente vai capturando dados a gente sabe o que a pessoa está acessando na anteninha do wi-fi obviamente com o LGPD hoje isso é inquestionável mas a gente sabe e nós armazenamos tudo eu não sei quantificar o que são 11.2 terabytes mas o meu sócio falou que é coisa pra cacete precisa de muito disco rígido e isso é feito diariamente a quantidade de dados levantados e aí a hora que você coloca a inteligência artificial pra analisar esses dados que porra é essa que está todo mundo falando de inteligência artificial deixa eu simplificar essa história hoje a gente tem muito mais dados do que a mente humana consegue analisar eu não consigo analisar 11 teras você não consegue você não consegue a gente precisa ter uma máquina que consiga analisar essa quantidade estratosférica de dados pra trazer informações pra gente então hoje as empresas que tem a escala que tem o poder da plataforma conseguem analisar os dados e por isso que elas são tão grandes e tão importantes hoje mas a gente começa a capturar os dados pessoal e dimensionar os prédios escutem o que eu vou falar e isso vai revolucionar o mercado imobiliário que a gente conhece como moradia os prédios os prédios em que a gente vai produzir daqui pra frente eles começam a ser pensados muito mais como um shopping center as áreas comuns os nossos prédios começam a ser pensados muito mais como um shopping center do que como um prédio tradicional do mercado imobiliário que loucura é essa shopping center é shopping center vocês já vão entender então a hora que a gente começa a pegar os dados do mercado imobiliário e os dados dos moradores a gente começa a dimensionar o prédio o lobby do prédio as áreas comuns com as necessidades daqueles moradores ou daquela demanda que a gente identificou e aí você começa a alocar as empresas do mundo real como se a gente estivesse num verdadeiro shopping center não sei se vocês já repararam mas o shopping center o cinema é sempre no último andar e a praça de alimentação não é? é ou não é turma? vocês sabem por quê? porque o cara vai no cinema o cinema não dá muito dinheiro mas faz todo mundo entrar no shopping subir as 49 escadas rolantes passar em todas as lojas o porquê que a loja âncora o supermercado também está sempre lá no fundo para fazer com que todo mundo circule pelo shopping porquê que o balcão da farmácia fica no fundo da farmácia porque ele vai pôr o desodorante o shampoo o creme hidratante para quando você precisa comprar o seu remédio você vem fazendo todas as compras e possa consumir e não é à toa que o balcão do pãozinho da padaria também fica no fundo da padaria e a lógica do mercado imobiliário começa a se parecer com o fluxo de uma farmácia de uma padaria ou de um shopping center e aí pessoal vocês assim como a gente falou no começo da palestra que hoje o nosso celular é o lugar onde a gente se comunica que é o lugar onde nós compramos vendemos pegamos o trânsito o nosso prédio começa a ser um mercado onde a gente faz compras o nosso prédio é a nossa lavanderia onde nós lavamos as nossas roupas é a nossa adega de vinho é a nossa cervejaria com ambev é o lugar onde a gente compra comida comida saudável comida de todos os tipos é o lugar onde nós compramos o apetrecho para o nosso pet é a farmácia esse é um dos itens que hoje mais tem prosperado nos prédios é uma farmácia autônoma 24 horas disponível no prédio cacau show por exemplo eletrodomésticos esse é muito legal você não precisa ter por exemplo esse aqui é um aspirador eu não entendo muito de aspirador mas é um aspirador invocado ali que não é todo mundo que tem em casa você não precisa comprar um aspirador quando você precisa fazer uma limpeza pesada você aluga ele por hora aquela portinha se abre você usa o aspirador paga o número de horas que você usou e devolve ele no mesmo lugar então a condição mental de trazer novos modelos carro compartilhado que já é algo bastante normal a matriz energética está mudando então o número de carros elétricos vai crescer exponencialmente nos nossos prédios como é que eu vou colocar um carregador por vaga vai custar mais caro do que uma parede de contenção para fazer um subsolo o número de carregadores e a carga elétrica que a gente vai ter que dimensionar como é que a gente vai fazer isso sabe quem vai pagar essa conta turma a indústria a gente está trazendo a indústria automobilística para pagar a conta dentro dos nossos projetos porque é interesse dele fornecer energia e carregamento elétrico durante anos durante 100 anos e ele vai pagar não somos mais nós do mercado imobiliário que vamos pagar essa conta moto compartilhada muito bacana bicicleta compartilhada a gente tem uma série de serviços que são acoplados que vão desde a lavagem do carro até a manutenção de um apartamento internet que é colocada nas áreas comuns café no lobby do prédio cuidar do nosso pet que hoje é tão importante a gente tem as telas de mídia pelo prédio gestão profissional para aquelas pessoas que querem alugar o seu apartamento aquelas incorporadoras que fazem prédios com intuito de locação a gente está falando de uma gestão profissional e tudo isso na palma da nossa mão isso é uma plataforma que tem o poder de revolucionar o mercado imobiliário não só através dos dados mas através de uma conexão que até então não era possível que ninguém tinha imaginado ou até tinha imaginado mas ninguém nunca tinha feito e aí a gente começa a fazer uma série de prédios por todo o Brasil que tem essa tecnologia embarcada e vão revolucionando a vida dos moradores e das pessoas que moram nesses prédios já indo para a reta final eu nem sei como eu estou de tempo aqui vai dar certinho vou acabar exatamente no tempo que eu tenho tenho mais 3 minutos pessoal teoria do Instagram acredito que todos vocês têm Instagram ou Facebook alguém paga para usar o Instagram acredito que não por quê? porque você é o produto alguém está vendendo alguma coisa lá dentro que paga para o Instagram e você acessa e você é o produto a gente tem a mesma lógica pessoal o nosso morador ou cliente de vocês é o produto que está morando no prédio a indústria ela investe o dinheiro ela faz toda a capitalização do carregador do carro elétrico da geladeira da máquina de farmácia e tudo aquilo que a gente viu porque ela quer vender para o nosso morador ela faz tudo isso do próprio bolso porque ela quer acessar um novo canal o nosso morador ele tem praticidade e economia na palma da mão e o que é mais legal uma parte de tudo que é consumido retorna para o prédio nós rebatemos uma parte de tudo que é consumido para o prédio e sabe o que acontece? como se não bastasse tudo isso a gente está chegando muito próximo do condomínio a custo zero nós temos prédios em São Paulo que já ultrapassaram 50% de redução condominial e nós temos um grande objetivo na house que é além de toda essa facilidade de toda essa revolução é trazer uma condição de condomínio a custo zero para os moradores eu sei que vai ter muita gente que vai sair aqui da palestra e falar porra você é um puta de um louco isso aí vai dar certo até em São Paulo aqui em Rondonópolis não vai em Capão da Canoa não vai em Três Rios não vai a gente está em todas essas cidades já acreditem pessoal a próxima revolução é digital e aí obviamente as associações com os incorporadores que trazem essa tecnologia que estão indo para o lado digital a gente começa a ter sucessos de venda atrás de sucessos de venda prédios 100% vendidos em todo o Brasil e é algo que nos se tem algo que nos satisfaz é ver o quanto as pessoas já reconhecem a necessidade de um mercado digital e agora já para o quase último slide aqui eu tenho mais 55 segundos e vou acabar no meu tempo esses dois caras pessoal lá atrás quando começou a revolução digital a revolução dos computadores dos telefones hoje inteligentes eles imaginaram que as pessoas teriam computadores nas suas casas que as pessoas talvez não naquela época mas mais tarde que as pessoas teriam um telefone inteligente nas suas mãos para poder chegar aqui e estar filmando uma palestra e mandando talvez para a sua equipe na sua cidade natal e algumas pessoas acreditaram nisso surgiu um Facebook surgiu um Google surgiu um Waze porque algumas empresas enxergaram uma revolução digital nós acreditamos pessoal que essa revolução digital que todo prédio no planeta precisa ser inteligente pode soar estranho a gente está aqui em 2024 em abril de 2024 eu garanto para vocês daqui a alguns anos a gente vai estar aqui conversando novamente e a gente vai estar vivendo uma nova realidade e aí o mundo começa a se dividir entre o mercado imobiliário analógico aquele que com certeza vai ser disruptado e um mercado imobiliário digital em que as coisas são diferentes em que os prédios são multifuncionais em que os moradores tem uma experiência completamente diferente daquela até então conhecida e você pode escolher estar no mundo analógico dos prédios Beges ou no mundo digital onde a facilidade onde a economia onde o tempo prevalece e nada pessoal é tão bom que não pode ser melhorado eu garanto para vocês ainda mais no mercado imobiliário a gente tem um mundo para conquistar tem muito a ser feito muito a ser melhorado e aí nós que somos vendedores criadores produtores construtores de metro quadrado a gente começa a ter uma missão muito mas muito mais especial que é produzir tempo ao quadrado para aquilo que realmente importa nas nossas vidas muitíssimo obrigado 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 pela presença de todos então aqui os meus contatos isso é um prazer a gente poder falar trocar está toda a equipe de house aqui eu vi bastante gente tem uma galera de rosa aqui quem quiser depois saber mais tem o nosso stand lá embaixo com a experiência imersiva todo mundo convidado para a gente conversar é um modelo colaborativo no qual a gente se associa com o mercado imobiliário com os incorporadores com os construtores do Brasil todo para fazer essa grande revolução digital acontecer parabéns a todos vocês eu tenho um orgulho sem tamanho em fazer parte desse mercado e agora juntos podendo fazer essa revolução digital acontecer muito obrigado valeu pessoal obrigado agradecemos a participação do Ale Frank obrigado Ale Laffer na verdade é o mais conhecido como Ale Laffer obrigado Ale pela sua participação no nosso evento bem senhoras e senhores encerramos assim agradecemos a todos pela presença para finalizar esse último dia mais uma vez agradecemos a presença de todas as autoridades que estiveram aqui conosco nesses três dias assim como os empresários e profissionais de todos os segmentos da cadeia produtiva da construção dirigentes e representantes de entidades de classe presidentes e executivos de sindicatos igualmente agradecemos aos acadêmicos e aos profissionais da imprensa que também estiveram aqui conosco mais uma vez os nossos agradecimentos aos patrocinadores desse evento serviço brasileiro de apoio a micro e pequenas empresas o SEBRAE a Caixa Econômica Federal que também é o banco oficial do ENIC e da FEICOM o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia o CONFEA a Caixa de Assistência dos Profissionais dos CREAS a Mútua e também o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo o CREA São Paulo informamos que o 98º ENIC acontece junto com a FEICOM até o fim do dia de hoje e que ainda temos palestras de conteúdo lá na Arena de Conteúdo a palestra que vai acontecer lá é de automação residencial com a TUIA SMART solução completa para superar desafios no mercado imobiliário contamos com a presença de todos muito obrigado e até a próxima edição do ENIC Política e Estratégia que será realizada em dezembro tenham todos um ótimo dia e até a próxima edição 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 e até a próxima edição